que o Dacriosto pode ser formado de forma artefatual. E como é que a gente faz para saber se esse Dacriosto é artefato? Primeiro, como é que é formado o Dacriosto artefatual? Muitas vezes é no momento que você faz o esfregaço, o efeito com muita força, empurra o esfregaço com muita força e ele fica com a continha afunilada. Olá, meus amigos, Thiago Alcântara aqui com vocês mais uma vez para a gente responder as células do desafio. Essa semana foi uma semana extremamente produtiva com alterações extremamente interessantes que a gente postou aqui para vocês, que foram células que foram aparecendo durante a rotina da gente lá e a gente foi colocando células extremamente novas, não são coisas mais antigas, porque, como vocês sabem, essas células que a gente coloca aqui para vocês durante a semana são células que vão pingando na rotina durante a semana. Então, a lâmina de segunda ou foi sexta ou foi na própria segunda, por isso que normalmente a gente coloca a célula do desafio um pouquinho mais tarde, porque a gente espera aparecer na rotina. A de terça aconteceu na terça, a de quarta aconteceu na quarta ou no dia anterior, Então, a gente sempre vai trazendo células interessantes, campos ideais que a gente encontra durante a semana e vem trazendo para vocês e quando aparecem coisas muito legais a gente posta no mesmo dia. Então, é isso que vocês estão acompanhando a gente aqui durante a semana. Espero que estejam gostando do desafio. Mandem mensagem se vocês tiverem alguma sugestão ou se vocês não estão gostando ou se vocês preferem um outro formato que a gente está aqui para adequar para vocês. Porque todo o conteúdo que a gente posta aqui é para vocês. Não é nada para a gente, assim, que a gente... Ah, que eu gosto desse jeito, eu vou colocar desse jeito. Não, eu tenho que me adequar à forma que vocês gostam que o conteúdo esteja. A gente já recebeu pessoas falando assim, Ah, a gente gosta de conteúdo escrito. A gente vai fazer também, a gente vai dar um jeito. Provavelmente no mês que vem a gente já começa a colocar conteúdo escrito também. Então, a gente está sempre procurando diversificar. Pessoas preferem conteúdo ao vivo, a gente vai fazer análise de lâmina ao vivo. Tem gente que gosta de doença, a gente vai colocar. Então, a gente está se adequando ao que vocês gostam. Então, podem deixar sugestões para a gente sempre que vocês quiserem. Porque aqui a gente está produzindo conteúdo para vocês. Então, tudo aqui que é feito com muito carinho e dedicação para vocês, os nossos seguidores que ficam aqui acompanhando o nosso trabalho e que na maioria das vezes estão gostando, graças a Deus. Então, vamos lá. Aqui no primeiro campo que nós postamos, foi um campo muito bonito, com alterações eletrocessitárias e um leucócito em destaque. Joyce Calbe F. Joyce sempre presente também. Parabéns, Joyce. Você está sempre frequente e sempre acertando. Ela diz aqui um neutrófilo segmentado com granulações tóxicas. Perfeito. A gente consegue realmente ver aqui um neutrófilo. Um, dois, três, quatro lóbulos. Com granulação bem grosseira aqui no citoplasma. Granulação tóxica. Granulação bem grosseira. Então, aqui a gente tem um neutrófilo com granulação tóxica. Ela diz também, policromazia. Tem aqui uma hemácia policromática. Está bem aqui, destaquezinho aqui no final. Mas sim, está um pouquinho maior. Está com coloração um pouquinho mais azulada. Então, hemácia policromática. Ela diz também que existe presença de dacriócitos e eliptócitos. Então, a gente tem eliptócitos aqui e tem realmente dacriócitos. Importante lembrar que o dacriócitos, ele pode ser formado de forma artefactual. E como é que a gente faz para saber se esse dacriócitos é artefato? Primeiro, como é que é formado o dacriócitos artefactual? Muitas vezes, no momento que você faz o esfregaço, o efeito com muita força, empurra o esfregaço com muita força e ele fica com a pontinha afunilada. Então, você percebe que todos os dacriócitos, nesses casos artefactuais, estão apontando os touros para o mesmo lado. Então, é isso que você vai perceber. Nesse caso, você consegue ver que tem dacriócitos para baixo, para cima, para um lado, para o outro. Então, a gente tem dacriócitos de forma real, não é artefactual. É isso aí, Joyce. Parabéns. Seguindo, nós postamos esse campo aqui. Esse campo a gente não fez pergunta o que era. A gente trouxe esse campo porque foi de um paciente que estava com a citologia nasal positiva. A citologia nasal é um teste que a gente pesquisa reosinófilos. Então, nesse campo aqui, a gente consegue ver claramente aqui um, dois, três, quatro, cinco eusinófilos aqui e um ambiente repleto de mononucleares aqui também. Então, é um campo muito bonito e por isso a gente decidiu trazer para vocês verem de curiosidade. Não é exatamente a lâmina de sangue que vocês gostam, mas é uma lâmina de citologia nasal que é interessante e a gente trouxe para vocês. Os médicos normalmente pedem aqueles pacientes que têm alergias, rinite alérgicas principalmente. Então, esse paciente aqui estava com muito, muito, muito eusinófilo. Seguindo, a gente postou um campo aqui também muito bonitinho e um paciente que estava com uma pancada de eliptócitos ali em todos os campos. Como a Rosângela Rodrigues disse aqui, Rosângela Rodrigues Bonfácio.Ros. A eliptócitose hereditária, também conhecida como ovalocitose, constituindo assim um grupo de doenças hereditárias que acometem os eritrócitos, passando assim a adquirir essa forma ligeiramente oval ou elíptica. Exatamente. É um defeito de membrana. Então, a gente tem aí, e essa aqui, neste caso, é uma eliptócitose hereditária. E vocês percebem que praticamente todas as hemácias são elípticas. E uma coisa interessante é que, muitas vezes, nesses pacientes que têm eliptócitose hereditária ou ovalocitose hereditária, a gente tem um RDW dentro dos valores de referência. Porque, lembre, o RDW é um parâmetro que avalia a variação no tamanho das hemácias. Então, disse que tem anisocitose. A gente tem uma poiquilocitose com muitos eliptós, mas os eliptós estão praticamente todos do mesmo tamanho. Então, você tem pouca variação de tamanho, e, por isso, o RDW está dentro dos valores de referência, na maioria das vezes. Mas, quando essa eliptósitose é um pouco mais... Essa anemia dessa eliptósitose é um pouco mais grave, quando você tem uma produção de reticulócitos aumentado, aí você, na lâmina, consegue ver algumas hemácias com policromasia. E aí, essa policromasia, por ter hemácias um pouco maiores, e na maioria das vezes elas são maiores, a gente consegue ver uma variação maior no tamanho entre as hemácias. Então, Roslângela, parabéns. É isso aí. Seguindo, a gente postou esse campo aqui. Interessante. A resposta veio do Facebook. O Vitor, que também é membro do time Atlas, colocou assim, codócitos, drepanócitos, e raras hemácias em bolha. Vamos por partes. Então, ele disse que tem codócitos, que são as hemácias em alvo. Olha aqui o halo central aqui, e a região mais escura aqui no meio, parecendo realmente um sino. Aqui também ele falou que tinha drepanócitos. Olha aqui, drepanócitos aqui, drepanócitos aqui. E drepanócitos, que estão naquele processo que a gente chama de fase reversível, que aqui, se ele recebe oxigenação de novo, ele volta a ficar com a forma mais redondinha. E se ele entregar oxigênio, ele passa para a fase irreversível, que ele não consegue mais voltar a ficar redondinho. É dali para a morte. Então, a gente tem também aqui, ele falou drepanócitos, falou hemácias em alvo, falou que tinha hemácias em bolha, sim. Tem uma hemácia bem bonita em bolha aqui, tem uma outra aqui, só que não está tão característico. Ele falou também que existe um eusinófono, com uma discreta alteração nos grânulos, porque existem umas regiões mais vazias aqui, só que aqui não é tão importante, foi apenas esse. E ele disse também que levou a ele a pensar em um possível portador de hemoglobina S e C. E é exatamente isso. Parabéns, Vitor, você também é um cara fenomenal. É um paciente que tem a doença falciforme, que tem hemoglobina S e hemoglobina C. Não é um paciente com anemia falciforme SS. Ele tem S e tem C. Tem uma dupla heterozigose. Então, um SC aí presente. E aqui foi a lâmina de ontem. E aqui foi uma lâmina extremamente interessante, que apareceu lá na rotina, com um paciente com um leuco de 247 mil, com hemoglobina de 6 ou 4,9. Ah, essa lâmina, a gente fez uma análise de lâmina no dia que ela chegou, ao vivo, lá no YouTube. Então, se você estiver interessado em saber mais sobre essa lâmina, sobre o que aconteceu, vai lá no YouTube, que a gente deixou a live salva, que foi uma análise dessa lâmina aí, bem interessante. Então, o Maurício.catar falou o seguinte, M3 hipogranular. Então, é oleucemia mieloide aguda M3 promielocítica, porém, é uma variante hipogranular. Então, realmente, a gente tem aí com promielossos, com asa de borboleta. Então, aí você tem essas células que a gente vai chamar de blastos, que tem aqui as asinhas de borboleta presente, realmente bem bonita. Então, aqui a gente tem uma porrada de blastos nesse paciente. E é um resultado extremamente importante, que precisa que seja informado ao médico, e ao paciente com a certa urgência, e falar com ele para ir para o hospital, porque o paciente pode não sobreviver muito tempo. Então, é importante que ele vá procurar fazer o seu tratamento. E foi isso que nós fizemos. Ligamos para o paciente. O paciente tinha ido na emergência no dia anterior. Ele foi na emergência. Na emergência, não fizeram exame com ele, e ele mandaram ele para casa. E aí, no outro dia, ele fez o exame lá com a gente. Eu percebi isso na lâmina. Ligamos, notificamos. E também a acompanhante disse que ele passou um período internado em um hospital, e que saiu de alta, com anemia grave, apenas, e que deveria procurar um hematologista para corrigir essa anemia. E deu no que deu. A gente está vendo aí uma lâmina repleta de blastos, uma leucemia mieloide aguda, M3 variante hipogranular. Parabéns, Maurício Catar. E, por fim, a gente postou esses dois blastos, bem bonitos. O de cima, um blasto bilabulado, e o de baixo, um blasto com o núcleo oval, lateralizado, com a cromatina frouxa, ambos. O citoplasma com discreta basofilia. E apresentando aqui, um bastonete de alber muito bonito. A resposta veio do grupo da Semana da Morfologia, de Lenilso Villela, que ele disse, blasto com bastonete de alber. Tem aqui um blasto bem bonito, com um blastonete de alber. E aqui em cima, um blasto bilabulado. Então, é isso aí, pessoal. Eu espero que tenham gostado. Essa foi a resposta da Semana. Estamos aqui para ajudar vocês quando vocês precisarem. Se ficar alguma dúvida, coloca aqui embaixo no comentário. Se você gostou, também coloca aqui embaixo. É importante saber o que você está achando. Se você está gostando, se você não está gostando, deixa aqui embaixo no comentário. E se ficar alguma dúvida, manda aí que a gente dá um jeito de responder. Se não for resposta de imediato aqui, a gente pode fazer um vídeo respondendo isso, tá bom? Então, até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho